DG Carlos Pedra Já tá com várias, prefiro você É que não faz sentido sem aqui te ter Quero mais que transar, sentimento chama Te faço um convite, quarentena na minha cama Ah, 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 amor Teu cheiro no meu quarto já impregnou Ah, 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 amor Meu endereço predileto é minha cama pra meu amor Ah, 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 amor Teu cheiro no meu quarto já impregnou Ah, 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 amor Andereço predileto é minha cama pra meu amor DG Carlos Pedra O Fera dos Remix É que às vezes cê fica brava E é isso que te torna bem mais linda Foi assim que os outros falam Passando a minha noite tá no clima Ah, 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 amor Teu cheiro no meu quarto já impregnou Ah, 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 amor Endereço predileto é minha cama pra meu amor Ah, 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 amor Teu cheiro no meu quarto já impregnou Ah, 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 amor Andereço predileto é minha cama pra meu amor Ah, 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 amor DJ Carlos Pedra Amor Amor A CESI indica a luz quebra muito o que é vindo Amor A CESI 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 Obrigado.